Churrasco ou churrasco ou churrasco 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 Parada de padeira pago Enquanto vi a um dia assim Pra enfeitar nosso lindo Mais que alegria vou ter E sempre me perguntar Do que se deve gostar Conte o meu pai todo o seu Churrasco, goste, mas Mandamos pra quem morrer É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, goste, mas Mandamos pra quem morrer É disso que o velho gosta É disso que o velho quer